Em Tumiritinga, a Polícia Militar registrou uma morte por assassinato. A vítima é um homem de 34 anos. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes desse caso. Sávio, boa noite pra você. Boa noite pra você, Saulo. Boa noite pros amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Saulo, esse caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira. A vítima é um homem de 34 anos e, segundo a Polícia Militar, teria sido morta com três tiros na região da cabeça. A polícia informou, Saulo, que esse homem já teria passagens criminais. Ele já teria morado nos Estados Unidos, onde teria sido preso após agredir a ex-companheira. Ele foi deportado para o Brasil e, segundo a Polícia Militar, ele teria na última semana procurado essa mulher e feito uma nova agressão contra ela. A polícia ainda não sabe se esse crime teria alguma motivação, alguma ligação com esse homicídio registrado durante a madrugada. A PM, Saulo, informou ainda que chegou até, até conseguiu fazer a ligação, os militares foram acionados por uma equipe do posto de saúde da região central que encontraram o corpo desse homem já caído sem vida em cima de uma motocicleta ali na região central da cidade. Câmeras de um circuito de vigilância registraram o momento em que um jovem de 25 anos aparece com uma arma de fogo circulando pelas ruas da cidade, indo em direção ao local do crime momentos antes desse homicídio acontecer. Inclusive, as imagens mostram esse jovem fazendo disparos de arma de fogo para o alto. A polícia conseguiu identificar esse rapaz, que inclusive tem passagens criminais, segundo a PM. foram até o endereço onde ele estaria morando, mas esse jovem conseguiu fugir acessando uma área de pasto. Saulo, eu volto com você.